Oi pessoal, criadores de todo o Brasil, vindo aqui para mostrar uma encomenda aqui chegando, ovos férteis de chinesa e de bobwhite, enviadas pelo nosso irmão e amigo Júnior Rocha, criatório de Pernambuco. Vamos abrir aqui para mostrar. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, vamos ver aqui tudo arrumadinho. A gente está tirando aqui alguns aqui para ver se está tudo ok. Olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.